Obrigado. 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 de ponto de observação e método de dedicação, contribuindo para uma submissão aos factos concretos. Tem a graça que o senhor que descobriu, sim, conta um livro que é propriamente o ensaio da História de Portugal, que é a Santarém na História de Portugal. Ora, eu digo, este livro, temos aqui um novo olhar sobre a História. Eu tinha 24 anos para escrever isso. Um novo olhar sobre a História, a ser gravado e a recriar o aforismo de Santarém, cidade do mundo, que é levada como Santarém. Uma complexidade do espaço verdadeiramente humana, heredendo em produtos séculos, a cabeça colada, a honra e glória, em surda de avianato do passado. Tenho portanto lembrado pelo professor Dr. Jair Dries de Portugal, como em Santarém na História de Portugal. Todavia, é uma obra escrita com divulgação cultural em 1950, pacientemente construída, multifacetante, para ler ao modo de observação, tal como outro. O professor Jair Dries de Portugal e o professor Jair Dries de Portugal, em 1980, em 1980, e já, vendo a oração dos seus discursos de história, mostrava sempre um sentido pleno do perfeito conhecimento, do esplê-me o biológico e da fiscina de milhares do interior desta Santarém, quando escreveu. Ele escreveu o sim. Ele escreveu o sim. Mas como ele é a História de Santarém, que presta em cada poema de pedra, faz-lhe gritar do rasteiro. E o admirativo milenho de uma terra portuguesa, cujo o coração de final dia e orgulho é o amor de vontade e ao que ele está a parte. Assim a interpreta também. Portanto, seguintemente, o reconhecimento por entre o juro e o professor Jair Dries de Portugal e o professor Jair Dries de Portugal. E, por outro lado, nestas mais grandes especificidades dadas na definição da estratégia destas publicações em que o senhor Jair Dries de Portugal foram atualizados e compartilhados e ao mesmo tempo reconhecidos. Primeiramente, ao membro do Centro de Investigação, Sr. Doutor Jair Dries de Portugal, Sr. Dr. Emmanuel Almeida, eu trato de uma ação relevante, solidária, muito significativa, pelo amor à obra do Sr. Pessoal Jair Dries de Portugal, pela ética do seu saber conhecer, dedicação, diligência, destino e responsabilidade para o seu público. Dr. Emmanuel Almeida, eu digo, mas, eu digo, antes de mais, antes de mais, é puro conhecimento coerente e delicada, pela sua forma de orientar, proteção e convivência à cultura. Precisamos extraordinário ao tornar-nos, sempre a destas duas comunicações. Não sei por que eu não sei. Muito obrigado. Digo-lhe muito obrigado em nome do Centro de Investigação como diretor, em nome da cultura e, por outro lado, em nome de Santarém, em nome propriamente da ruptura de nós naturalizadas que nós temos para o livro. Estamos melhorados pela atenção e cuidados de excelência dados aos trabalhos de correção destas edificações pelos membros do Centro de Investigação, a Sra. Professora Manuela de Mourinho, de Bahiares de Manuela, e o Sr. José Esteves Cunha, de Bahiares de Manuela de Mourinho, o Centro de Investigação do Sr. José Esteves Cunha, ao publicar estas obras, toma um privilégio e está a privilegiar a sua comunidade editorial em múltiplas vertentes. Mas, cumpre o plano estabelecido para publicar diversas obras do Sr. José Esteves Cunha. Para um dia, temos a envolve para publicar o reinado do António Perreira do Prato, que é uma obra de autoridade do Sr. Professor, e a Estudografia Portuguesa, pensamos que conseguimos falar para o YouTube. Entretanto, estamos agora a acabar com o autoridade do António Perreira do Prato. Uma palavra especial, em que o fundo reconhecimento virou hoje, e sem plato da mesa, é aditiva ao Sr. Doutor Ricardo Gonçalves, que é o Presidente da Câmara do Instituto de Santarém, pela ajuda e oportunidade data à publicação do livro, organizado ao ONU Perreira do António 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 Perreira do Presidente da Câmara do Instituto de Santarém, o Dr. Ricardo Gonçalves, de incontestáveis aplicações práticas, está sempre a tomar a construção da cultura numa subverirá de rumo ao futuro. Não se fica propriamente por trazer o passado ao presente e aqui, não, porque ocupa-se propriamente em caso de uma contabilidade mais longínua e que, por sua vez, nos cairia a realização daquela missão que se chama de esperança da manhã. Muito obrigado. Estamos ao Sr. Coordenador do Gabinete de Relações Públicas e Comunicação da Câmara Municipal de Santarém, Dr. José João Gonçalves, por tantas horas de ajuda conseguidas ao Centro de Santarém. Por outro lado, o alvoro deve-se levar ao Fabrício Técnico e Administrativo do Centro de Investigação. Comunidades devem estar à Dra. Mónica Estrela, Dra. Dra. Susana Duarte e à Mestre Dra. Vanda Marques pela Organização Técnica e Científica prestada estas edições que sempre está precisando. E, por outro lado, o Diretor Tomar tem que ir prodoar o que, na verdade, ele sempre está a puxar para mais, mais e cada vez mais. Cabe-lhes bons de saludar quando se enriquecem o significado histórico deste acto, cobrindo a sua presença e liberdade. Quantos de longe aqui estão connos a homenagear o Sr. Professor, que continuará sempre a inspirar o amor à sabedoria. E é interessante verificar que, de tantas partes do mundo, já estão providos e, por outro lado, qual é a satisfação que nós podemos sentir com isso. e ao conhecimento da verdade, a todos apresentam o discurso da mais secretosa contratação. Sr. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santanderen. Sr. Dr. Sr. 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 é é e é é é é é é é Bem-aja, Sr. Presidente, Dr. Fico Nacional, que tem que ir ao longe. Já o nome, por exemplo, é o nosso abraço melhor hoje. Excelentíssimo Sr. Presidente, Dr. Manuel Oliveira, e esposa, bem-aja. Portanto, está com nós, irmão, podemos esquecer a sua secretária, Celeste, e a irmã. Olá, Alberto, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Dr. Manuel Oliveira, e Sr. Coronel João Caldeira, e ainda Sr. Coronel Eduardo Costa, são os nossos cumprimentos muito sentidos. e pelo respeito de portuguai, pelo orgulho que ele traz a sua cultura, e na qual o primeiro tem uma distância maior. Também ao Sr. Coronel Eduardo, António Garcia Corrêa, o cumprimento e agradeço a atenção, sempre ao indicar o centro de investigação, ao Sr. Legório Pansaleiro, também a sua dedicação como membro do centro. Também cumprimento a Sra. Professora, Dr. Teresa Lopes, com uma satisfação de excelência de estar connosco, de ser membro do centro de investigação. Também quero cumprimentar a Mestre-Doutora Linda Soares, bem-te longe, a nossa avisar, com um encontro louvado precisamente a ele. naquelas casas de um semiralho abençoado propriamente aquele tempo em que nós tanto a reaprendemos. Doutora Linda Soares, muito obrigado por estar connosco. Excelentíssimo Sr. Consulado Naurado do Brasil, Dr. Joaquim Borges Castanha, Membro do Centro de Investigação, Joaquim Polícia Emocional, Excelentíssimos Srs. As mentalistas, minhas senhoras e meus senhores. Muito obrigado. Bem-vindos a todos. Esta apresentação dos livros. E sim-são. Vamos ouvir a professora, a Dra. Adriana Serrão. Vamos ter o prazer de ouvir e afundir. Este é um teste de voz. Espero que funcione. Estejam a ouvir-me. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, o Sr. Diretor do Centro de Investigação, Joaquim Toríssimo Sinal, demais individualidades presentes, estimados membros deste centro. Permitam-me que expresse imediatamente um voto de especial gratidão ao Sr. Dr. Manoel Oliveira, pelo exercício tão generoso de um mecenato intelectual, que revela um empenhamento na cultura, que cada vez mais necessitamos para tornar as nossas sociedades coletivamente e individualmente mais ricas e mais profundas do ponto de vista do pensamento. As minhas palavras serão muito breves, são apenas para, talvez, chamar a atenção para dois ou três pontos que, na minha perspetiva, merecem ficar fixados nesta simples, mas importante, cerimónia de homenagem à publicação de dois livros do meu pai enquanto jovem, portanto, que testemunham o início de uma carreira intelectual dedicada à investigação, que, como sabemos, foi profunda, demorada e muito rica. Nós estamos habituados, a quem acompanha as atividades do Centro de Investigação, à extraordinária vitalidade deste centro, em assembleias de investigadores, em conferências e em publicações. E, de facto, estas duas vêm enriquecer, vêm numa continuidade, mas vêm enriquecer, e talvez por serem um marco na carreira do meu pai, elas merecem, na minha parte, talvez um comentário neste sentido. Trata-se, efetivamente, de uma investigação dedicada à história de Santarém, portanto, nada mais, por um lado, mais adequado a um centro que tem a sua sede nesta linda cidade, mas, ao mesmo tempo, que estes livros nos permitem, agora ao fim de tantos anos que eles estão esgotados, reler e compreender a história de Santarém enquanto história local, não deixam também de nos abrir muitas perspetivas para a integração entre a história local e a história mais geral, como seja o volume dedicado à história de Portugal. Portanto, à integração de Santarém entre a história de Portugal. Isto fez-me, no fundo, associar a um outro aspecto que é muito claro, para mim, claro e caro para mim, e tem que ver com um dos princípios que penso que nos faz muita falta hoje em dia, que estamos na chamada época da globalização, em que nós nos sentimos, enquanto indivíduos, bastante perdidos. O global traz como consequência negativa o isolamento dos indivíduos, no fundo. Sentimos todos, como diz um sociólogo que está na moda e que é tão importante, que é o Bauman, o Zicmundo Bauman, sentimos todos um bocado de topeiras eletrónicas, andamos sempre à procura de uma tomada para ligar os nossos aparelhos, e aqui o que está a acontecer nesta reunião e nesta proposta de estudar a história de Santarém, mas na sua integração com um aspecto mais geral, é algo bastante diferente. Aqui trata-se de levar a sério e levar a fundo o estudo e demorado, o estudo atento e a discussão das ideias que tanta falta nos faz. Portanto, este enlace entre o local e o geral não teria sido possível sem a convergência de tantos esforços. Gostaria de salientar, já falei do Sr. Professor Bertinho Vicente Rodrigues, da extraordinária ação do Dr. Manuel Oliveira, não queria deixar também em silêncio o trabalho tão importante, tão cuidado da equipa técnica, das doutoras Vandade Marques, Mónica Estrela e Suzana Duarte, que conseguiram algo que me comove, que foi fazer uma segunda edição, que reproduz a primeira e reproduz-la em todo o seu encanto de livros artesanais. Porque, de facto, desde a capa até ao papel interior, como poderão ver, nós temos uma segunda edição que é quase igual à primeira. Portanto, não procuraram modernizar naquele papel, e agora muitas vezes se usa, que é um papel insuportavelmente branco e com os caracteres muito escuros que nos ferem os olhos. Portanto, estes livros, por um lado, estão há muitos votados, mas os exemplares que vamos ter na mão são como se fosse o original. e, de facto, nesse seu aspecto também sensorial, nesse seu aspecto sensorial, que creio que é um dos seus não menores encantos. A minha palavra só pode ser de gratidão para todos os que decidiram e realizaram este belo projeto de reedição de livros há muitos votados e manifestar desejos de boas leituras, por um lado, eu também já li os livros, mas também aos mais jovens e aos menos jovens que prosseguem o estudo e o trabalho nas suas diferentes áreas de pensamento e de investigação. Agradeço a todos. Muito obrigada. Vamos continuar a nossa sessão. Muito obrigada. Isso é que se for a intervenção do Dr. Michael Sama. Obrigado. o ministro de Quartos da Comunidade, que é o ministro de Comunidade, que é o ministro de Quartos de Quartos, e a gente que se manda a conversar com os candidatos de Quartos da Comunidade, que é o ministro de Quartos da Comunidade, Nós, ali, estudar a minha idade da Bairro de Montaigne, os meus convintes de um ano e muito bem definidos pelo doutor Manuel Alvarez, como a primeira flor do Jardim da História Cultural. A fala muito importante de explicar como é que o jovem, o estudiador, de tal novo, é capaz de mostrar uma estratégia turística, metodológica e tal. É uma questão de tratar da história, com o traje de memórias que o jovem da História, como este vídeo foi. É a primeira, não me poderia deixar. Os teóricos, que agora foram um pouco mal dedicados. Muitas vezes, muitos estudiantes, muitos estudiantes, agora já nos estudiou com muita paixão e mantém também, como a minha vida foi, uma nota de paixão de rigor e de friscura. Temos para destacar que era um estilo muito comunicativo, muito aberto, que era um rigor que não tem nenhum. Pelo facto de ter um estilo mais comunicativo e de hora de dar problemas, no caso do Jardim da História... Justamente, escrevemos até o objetivo do Estudiar do Jardim da História sobre Másso, a um período de Jardim da História da História da História do Jardim da História. Foi eu que tive a ideia pequenina de dar formas a este trabalho, retirando-se da poeira da história, dois estudos que estavam práticas e ignorados. Eu tenho toda a minha própria parte, filosofia, do leitura, com um... Defender-nos bem, nem o estudo da tomada de Santarém aos bores, nem a perspectiva de estudo, de historiografia, que é o local da pesquedia, que é o local da pesquedia. A vitro-história inclui com a pesquedia de conjunto, muito bem estruturada. A primeira vez, tem um período de estudo, e depois, ultimado, e a gente tem um período de trabalho de trabalho de montagem e de agricultura, que tem visto o primeiro ponto de arranque, daquilo que se dure, 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 já de aqui, muito bem, de levantamento, já como imediato, durante anos, que são um pouco de ferro e muito de tudo, já de se ver pronto, as boas vontades, daquilo que se dure, 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 de um trabalho que cabe ao tempo, ao tempo, ao material de pânico, que é de uma muito alta cultura, muito patamar, dos anuários, que é de uma única, importante, é de um fital, mais uma vez, e tudo isto lendo a história de uma grande entidade, das famílias, dos filhos, netas, e também, que é o transmetado. . . . . Obrigado. 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 Eu conselho, trago convosco o sopro da juventude, juventude que o centro tanto precisa em vida pública. Doutor, professor, Margino Vicente Rodrigues, as Assembleias e os investigadores, e qualquer mais gente jovem, temos de encontrar formas de os captar e dos serviços. Queria também achar uma breve referência à necessidade de a sociedade civil, que é uma participação mais ativa no apoio a iniciativas culturais. A próxima semana, a pergunta do público e das empresas, é uma tarefa das duas partes. O livro, sempre em rumo e terminar a história, 150 anos de final, a iniciativa da Associação Mais Tandamento da Atenção Cívica, e aqui conselho, que amostou o Sr. Distrito-Presidente, a Rafaela Bela Rosa, que é uma iniciativa determinada no resto do livro. Para não abusar da voz da paciência, deve-se ter uma breve justificação para esta modesta iniciativa. Em cada um dos livros, em conta, essa justificação, tem-se ter 20 letras. O primeiro, o que o Sr. Professor escreveu, como Sr. Professor Arquivo, o Sr. Presidente Rodrigo Escreveu, aos 21 anos, das horas foram mulheres que moram. Trata-se de uma obra que é assinada, a entrada do Sr. Presidente Rodrigo Escreveu, nos livros de história, que gera que não me perdoar algumas das mais perigentes áreas do que se tem que passar. Ainda há um, mas evidenciado já há enorme a escândalo da história de um não menor amor à sua santa bem-querida, matriz humanitária da sua vida frutuosa. Assim sendo, um oportuno acessível a esta obra, permitindo à leitura comum o contato com um espírito tão trilante quanto o coro. Por isso, se acalte nas portas consigo, a grandeza em falso do passado e respeitando-se frutuosa e exaustivamente das pontas. A sua linguagem é encantadora, emotiva, descrita com alma, sem deixar de seguir o objeto. Com o texto dos seus bens, como em 1897, a geografia e as gênesis que fizeram esta cultura artífica continuaram a condicionar e ser promocionadas por Lisboa. Talvez este livro pioneiro seja um excelente ponto de partida para uma reflexão mais alargada sobre o papel de subsistível e único deste abril biológico, muito esquecendo, e sem água não temos peixe. Precisamos, hoje como ontem, de espíritos curiosos e dos lutadores do passado, sempre que teremos mais dificuldade para incluir as portas de cima. ajudar a evitar trabalhos do professor que é, a nosso ver, uma das mais novas portas de uma universidade. Pois, a menor tinha-se a perder a ideia de usarmos a nossa paciência e a razão de uma universidade para o cinema e o que diz ao livro Sanderã e na História de Portugal. Ao constatar, que não estava acessível a esta obra do destino do professor Jardim da Recife Federal, oficial centro de inspiração que tem a honra de ser membro da possibilidade de estudiar a sua reedição, o que faz-se por enorme o prazer. É, desde a sala de entrar, quando me sinto cêncio a minha visão, por tomar a descrição, sendo que eu tenho que agradecer esta obra. Belíssimos de Santa Aérea são ofensas essenciales desde a minha vida. O grande, estudiador, mas o ambiente verdadeiro, mas também com seu caráter íntimo, que é que fosse. Santa Aérea, o que foi aqui desperteio para o mundo o maior que eu estou aqui, como aluno da Sérgio Salosa, de escola de historiável e de museu de Santa Aérea, na minha escração da aldeia A travessão do texto calma o adiante das suas cenas técnicas, o adiante das portas do Sol, na sua imponência respeitosa, condenando pedras cestuais em momentos históricos ou outros. Toda esta consciência tem que, faz com que o destino, o pedro do lavedor para a construção de Aranha, dando-se muito menos do que aquilo. A história de Santa Catarina é uma fábrica, que não ganhou com ninguém para demonstrar nesses bispos. Esta palavra é a segurança de mim, que é um primeiro passo dos mundos que devem ser sempre. O seu primeiro beijo é o grito de sinceridade e contínua no corpo da nação, que é uma faixa esclarela e nerviosa, assíntica, brutal, e o desejo do altar. Muito obrigado, senhor professor, muito obrigado a todos, e muito obrigado a todos, e muito muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. E eu acho que é que é que a escola sai da bandeira, e foi um curso de ensino, hoje eu sempre existia para os ensino, e ficou lá a cidade da bandeira, e foi um catedral de estudos, e foi um homem estimado pelo homenamento, E aí Aí, eu usei a palavra a passagem à universidade, para dizer que tomei fulho e disse, depois, a sala cheia, como é que o aluno saiu de fulgado e entrava na universidade. E aí, eu usei a palavra a passagem à universidade, para dizer que tomei fulho e fui eu. Eu soube que tomei nota com a universidade, para dizer que tomei fulho, eu não sei se disseram. mas isso, então, é que está lendo. O que é que está lendo? Hoje em dia, sei que a carta foi muito madera. Quando dizia, quando eu sei que não sei pelas escolas, que nada não passa porque as escolas não estão descansando. Eu preciso que o principal, e as senhoras que me sentem, eu fui para a Unisar para a Randeira, e depois desapareceram e a Randeira não entrar, mas isso eu vou aplicar, para entender. Nós temos sempre esse mesmo problema. Portanto, nós temos, os jovens, e pelo outro lado, dentro do centro, também deve apresentar um programa, que é o mestrado, o mestrado, que produziu o direito, que estão ligados ao centro, o senhor, com o encarço de trabalho, que toma o direito, para fazer com muitas públicas, com o outro lado, do centro, durante o centro, que é o mais do centro do estado. E, por isso, é, 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 é. Vamos começar esta sessão, e vamos ouvir a intervenção do presidente da Câmara Municipal Santana, Dr. Ricardo Gonçalves. . . . . . . a todos. É com muito gosto que estom aqui mais uma vez numa sessão de 100 pessoas. Para o 12, o que é um cumprimento ao público. E não me canto de enaltecer todos os objetivos que vão ao trabalho para projetar o centro, para projetar a obra para projetar o centro de Santarém, para projetar os seus centros, a que o que é nosso país, o que é nosso país. E essa história está a ser contada de uma maneira cada vez mais crescente, de uma maneira cada vez mais marcante para aqueles que não a conhecem. Agradecer-lhe muito, absolutamente, e não todos os celebritantes têm sido feitos. Muitas centenas de momentos, as trocas que saem, eu digo mesmo, muito gratis. Os sobrinhos são gratis e não me queres, porque eu vou estar aqui na poste, na escola, na escola, na escola, na escola, na escola, na escola, e a universidade intelectual ao longo de todos estes anos, que já é a acontecer de investigação sobre o que é que tem sido escravo. Realmente, é um centro que as suas, as suas, a conta deles são os membros que aqui estão, tem uma dedicação e que procuram, claramente, participar-se tudo e mais à frente, daquilo que é as condicionanças, as suas, as suas visões, da história, que eu acho que são fabulosas e muito importantes para todos nós. Um avanciamento também à pessoa que o povo e ajudou a que estes dois livros que aqui estão incluídos, se calhar, muito procurados. O professor da Universidade de São Sadeira, 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 Histórico, Sabeira, e a Sadeira, uns morres em 1797, e é que, o filho e a filha do professor da Universidade de São Sadeira, aos 21 anos, escrever desta postura de lei de forma, multividência que, realmente, é fora séria, como se não se não há toda a pena, não se devem este termo como algo criativo. O professor do professor de buscar a minha essa felicidade de a todos o entender desta alberta a vida. E agradecer gostarmos de dizer para aqueles que são mais curiosos sobre a história de Santa Reina sobre esta matéria. Nós, no princípio, também estamos atentos do que há pouco a que foi referido a escala, a segunda edição do reinado, do meu lugar, em Santa Reina. eu próprio falei com o professor e com o professor Vitor Serrão, neste aspecto, porque, eu tive ao portugueses nesta sala, me disseram que andavam a procura de alguma dessas obras, e que não encontravam novos artistas. O que me pegou, olha, Ricardo, conseguiu, finalmente, encontrar uma fotografia, e depois de chegar ao professor Vitor Projá, andava a mais do ano à propriedade dessa obra daquilo que é o reinado do meu lugar. não vou fazer aqui algumas assinanças cognitivas, não sou um homem de história, não tenho conhecimento que todos vocês têm sobre isso. Agora, sufeitamente apaixonado por Santarém, gosto muito de minha terra, estou, tenho o privilégio de estar com o presidente de Santarém, sou o gasto de Assajás, em florado ou não, o Ronaldo, o professor, e o que gostou de ser de que ela de Santarém, não sou, gostou, nós temos passagens prejuais, mas temos a possibilidade de transformar. Eu também gosto muito da pessoas mais recente, gosto muito da Roberta, e do Luís, que é uma maneira das costelas que os seus maiores nascimentos podem transformar. Uma das pessoas não gostaram de que eu faço, outros gostam, mas há uma coisa que eu posso dizer, que é para que ter essa transformação. E acho que isso é importante e enteremos que muitas pessoas não somos só nós que a necessidade não conseguiu. Santarém, tem toda essa história, a história que tem que ser demonstrada, a história que tem que ser vivida, aos seus mil anos, e nós temos que dar passos, os passos têm que ser passos firmes, nós não podemos querer chegar a tudo aquilo que todos que a vida nos folha, sem ter as coisas arranjadas, sem ter os nossos momentos concluídos, sem ter a nossa história toda bem cruída e bem trazida para o conhecimento dos cidadãos e das cidadãs. E eu, esse trabalho, pouco e pouco, tenho tentado, com as minhas poucas capacidades, instigar as diversas entidades a fazê-lo e também que o Instituto se aprendendo das cidadãs de face, pois ter os mínimos momentos novos a serem recuperados. Esses momentos, eu e a minha equipa teríamos estar a arranjar praças, a arranjar espaços nossos, mas não. Ficamos, aplicamos nenhum que isso nos comunitários para aquilo que é o tempo, trazer a história ao cima, trazer esse experimento, trazer esse conhecimento que realmente eu sou daqueles que acredito saber que eu tenho toda essa história. Mas, para mim, uma outra coisa, nós temos uma fase da nossa história coletiva que é diferente. Hoje, desculpe-se muita coisa que está escrita na história dos criadores. Se calhar, se colocámos aqui há uns tempos atrás, temos que ir às conferências do Tassim de 1870 para poder, um pé tentado falar daquilo que era a característica dos povos e velhos, que se calhar foi o primeiro choque daquilo que nos referiu nos disso, que é que cada aula espanha que fizeram mal aquilo que é feito. Nós estamos a entrar outra vez nessas discussões de outra maneira. Eu espero que mais pessoas possam vir, talvez não tanto como apontação política, mas como apontação de levar Portugal para a frente, para nos fazer debater o que é o nosso país, o que o nosso país deve ser, na Europa, no mundo, outra vez. Não tenhamos aqui mais um coletivo de vencidos da vida que deixem cair os seus braços, vejam que não conseguiram. Eu sou de uma geração que já não é que mais novas, mas temos que isso a dizer. Uma pessoa belíssima serão, me pervindo, não sei se consigo fazer a melhor operação, porque é, não estamos ali a vida. Estamos, na vez que revolucionaram, há pouco falou-se daquilo que foi a revolução, desde abril, aquilo que foi pensado em Santarém, e feito a partir de Santarém, com Gonçalo com essa capacidade de intervir, de ter a decisão e de ter a coragem. Mas não confieçamos até aí, porque muitas vezes digo que sofre de uma coisa que é o complexo de Carreta que ficou completamente com a igreja da obra, esmagado com aquilo que a gente escreveu, muito bom, se viu a minha opinião, que eu já estava a ver nos preparar, mas é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu digo, de ficar, se for a Santarém está mal, os outros estão bem, mas não, Santarém está melhor, Santarém, uma cidade que tem doido bastante, e não é de não mandar a luz, mas técnicos que não tem nada a ver com isso, e muitas vezes a Santarém não se consegue ter isso, isso complexa tem de ser esmagado, tem de ser arremicado, e se nós fomos a definir uma outra coisa, eu acho, falei isto aqui com um pego a minha atenção, que esta dissonância não é minha, é uma conversa que tivemos, não sou amigo, nem gosto de um negócio sobre a ver que ele dizia que se calhar sobre a Santarém como a sua obra de uma realidade no primeiro lugar em Santarém teria dado um passo à frente relativamente àquilo que é a história de Santarém ter ficado muito parado em 1491 e todos nós pensámos que não poderia acontecer mais nada porque a vida é impossível mal, nós aqui nesta mesa discutimos assim, se o que o Santarém queria entrar com ele em 180, aquelas pessoas de Santarém que são diferentes que aclamaram aqui como rei o melhor do prato temos uma estátua num jardim de estrangeiras com ação da bandeira que evoca isso mesmo e esses somos os que habitamos no destino e se nós nos lembrarmos e se lhe isso no livro da história de Santarém que o professor quando o rei Felipe vem de Santarém e entra pela porta da liga e vai para as portas de sol quase da cidade devido às costas e portanto esse é este tipo dos que eu acho que podem mudar de Santarém podem mudar de Portugal e estamos em vivo acho que claramente a pessoa da percepção era um deles que tinha essa inquietude relativamente à história de Portugal inquietude relativamente à sua cidade ao mundo e vinha mais além que os outros e tinha do ponto de vista daquilo que era o seu emprego desde muito novo teve essa capacidade de ser muito muito futurista e com uma capacidade fabulosa e que nós de Santarém só temos que saber reconhecer e agradecer todo o seu amor a Santarém e a continuidade que é feita pela certificação do Instituto Municipal pelo professor Martín Vicente Rodrigues que eu muito agradeço com a sua equipa e também à família que está sempre ao lado do Instituto de Santarém especialmente por certificação para que essa visão do mundo e essa visão de Santarém nunca se puder resignar aquela signação que como disse o Tomas que em um período de trato achavam que era fundamental e depois passavam as décadas da razão cultural realmente voltou do Arquio que as pessoas também desejavam e foram se calhar os únicos a defender isso de forma corajosa naquele ano de 1550 muito obrigado a todos do Arquio do Arquio do Arquio do Arquio